Ok, então, todo mundo que chega aqui no colégio é a primeira etapa, depois eles vão vir aqui, ok? Olá família, sejam todos bem-vindos, meu nome é Odília Daniel, hoje eu vou apresentar para vocês uma faculdade ou um colégio, onde vocês vão ver como é, vão ver as salas de aula, esse colégio que aparece ali atrás, que é o colégio universal, onde nós fechamos uma parceria, você que quer vir estudar no Canadá, família, por favor, está interessado em estudar e ficar no Canadá, esse colégio tem várias oportunidades, se você escrever para mim no nosso e-mail ou enviar uma mensagem no nosso Instagram, eu vou apresentar para vocês as oportunidades que tem de você estudar aqui, se você quiser emigrar pelos estudos, então, hoje eu vou fazer uma tour aqui e vou apresentar para vocês, vocês vão ter mínima ideia, e vamos ver como é que são aqui as salas de aula, como é que é mais ou menos um colégio. Esse campus aqui é um campus pequeno, é de Montreal, eles têm um campo maior que está em Gatineau, uma das vilas aqui do Quebec, então lá tem um campo maior, aqui é um campo pequeno, essa coisa é do centro da cidade e tudo mais, então eu vou poder filmar, vou virar a câmera para frente, enquanto eu vou filmar, uma vez que eu vou entrar lá e vou mostrar as coisas para você, tem o conselheiro de admissão, que vai nos acompanhar enquanto vamos fazer esse tour, ele só fala francês, não sei se ele vai querer falar uma coisa ou outra, mas acompanhem, família, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, comenta, diz o que você vai achar desse campus, e você que está interessado em estudar e emigrar pelos estudos, família, eu como eu disse para vocês, essa escola tem uma ótima oportunidade, então você não perde nada, família, vou virar a câmera para frente e vamos lá. Obrigada, eu preciso que vocês venham estudar aqui, aqui tem boas opções para vocês, para vocês que querem emigrar, família. Oi, nós estamos aqui, eu estou, fermo a ensino, s'il vous plaê, eu estou com o acompanhante que está me mostrando. Não, tu peux dizer em francês. Então, eu me chamo Ferrat, eu sou conseiller de admissão ao colégio universel, eu estou aqui com Odilia hoje para fazer uma pequena visita ao centro do colégio, e assim, se você gostaria, você vai apenas comunicar com Odilia, assim, eu vou te ajudar bem aqui no colégio. Eu vou começar a fazer um pequeno tour. Sim. Então, quando os estudantes vão chegar aqui, eles estão explicando. Eles vão chegar aqui, eles estão explicando. Eles vão chegar ao metro Bastard, eles têm a possibilidade de entrar diretamente pelo primeiro estado, uma passarela que relia, que relia, que relia, em fato, o colégio de parcela, com o palácio do Congresso. Vocês, quando vão chegar, quem vai vir aqui, é no metro Place d'Armes, um dos metros aqui do Monte Real, um metro bem movimentado do Palácio do Congresso aqui. Quando vocês estiverem aqui, tem a passagem que dá acesso até à escola, é o que ele está a dizer. Então, nós estamos aqui para mostrar esta parte, para vocês verem, quando você chegar, não precisa ficar muito coisa com medo, é só vocês virem até ali, aí está a escola. É fácil, família. Ele falou que vocês descerem ali, vão caminhar, e estamos aqui até a entrada. Ele só fala francês, mas ele tem que fazer nos acompanhar. Eu já li, já lá, que tu parla o francês, eu vou traduzir, tu sabe? Ah, tá, eu pensei que eu mostrei algumas coisas. Aqui no Canadá, vocês precisam ver aqui, toda a parte tem um bebedor. Lá-bá, ele é a pãe, sabe? Bebe as coisas para beber, ou seja, eu mostro isso. Só sepulto o mundo. Aqui vocês têm acesso de beber água gratuita, como vocês vêm aí. Esses são bebedores de água. Vou mostrar para vocês para terem uma mínima ideia. Vem. Ah, se vocês vão encher o bidão, você chega e se eu meter... Ah, vai, 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 vai sortir. Ou seja, já pense que é... Você, eu... Ah, ué, ué, quando você chegar e se eu meter que o bidão vai sair a água. Você vem aí para encher o bidão ou é que é para beber? É, olha, aqui está tudo avançado, tem água para todo mundo. Então, louco vocês chegarem. E aqui? Não estamos, né? Ué, mas sim. Ué. Eu estou a filmar cada detalhe para vocês, ou vocês já me conhecem. Pelo menos aproveitem. Ué? Ué? Ah, ok. Vocês, vem louco, nós vamos entrar que tem um refetório. Vocês estão a ver? Ah, você é gratuito? Ué, tem sim. Uau, tem aqui impressora gratuita, família. Quem estudar aqui não precisa mais ir para o cyber. Aqui vocês imprimem gratuito. Tem uma copiadora, imprimir tudo. Aqui é o vosso espaço, né? Né? Vocês viram aqui, é grande. Ué, eu aproveitei de ver os vídeos aqui. Ué, ok. Merci. Ele vai buscar a chave para nós entrarmos nessa sala, para vocês verem. Porque a intenção é mostrar a vocês cada detalhe da escola. Como eu disse, vocês podem estudar aqui, família. Eu vou voltar a aparecer. Enquanto eu falo, como vocês virem aqui, como eu disse para vocês, eu tenho uma parceria com eles. E cada um de vocês que vir estudar aqui, o meu acompanhamento para vocês é gratuito. Quem vai me pagar são eles, não é vocês. Então, eu vou fazer todo esse vosso processo, como vocês vêm aqui. Eu disse, estamos aqui na escola, né? Eu estou a filmar para me poder falar e aparecer. Quem vai me pagar são eles, não vocês. Acompanhamento. Eu vou estar assistindo você em tudo. E eles também é que prestam assistência ao máximo. Como você vê, o assistente de admissão que eu estou a falar com ele é bem gentil. E eu vou apresentar para você cada detalhe dessa escola, família. Então, aproveitem. E sem esquecer, para quem visto daqui, também terá um prêmio, nesse caso, do seguro. E eles também têm uma seguradora que também fizemos uma parceria. e terá tudo isso para vocês. Sim. Tanto assistência, vocês estudarem aqui. Sem esquecer uma coisa boa dessa escola aqui. Eu estou sempre a falar para vocês. Se você quer imigrar no Canadá, por via desestudo, tem que fazer muita atenção. Existem, atualmente, com as mudanças do governo, algumas escolas já não têm acesso de você conseguir a imigração. Mas essa escola... Aham. Eu sou o meu colégio, eu sou o meu primeiro-etate. Eu sou a minha nova administração, eu sou o meu primeiro-etate. Ah, ok. Então, você pode ter um primeiro-etate, seja por escala, seja por acenseur, ou seja por acenseur, você pode ter um acesso e aqui. Ah, ok. Para receber as informações, para as inscrições. Então, esses são os plancarts, se você quiser fazer em fotos. Ou é? Então, esses programas que estão disponíveis. Ok. Então, o TAC, o TAC, o TAC e o TAC, o TAC e o TAC, o TAC, o TAC e o TAC. O TAC, o TAC e o TAC, o TAC e o TAC. O TAC, o TAC e o TAC, o TAC e o TAC e o TAC. O TAC é o TAC e o TAC e o TAC. E o preço, é a admissão? Não, não é o preço, é o código de... Ah, o código de curso. É o código de programa. Ah, o código de programa, ok. Você pode entrar lá, é a mesma coisa, é a sala de edificação? Mas, é fechou. Ah, é fechou. Ah, mas eu vou te mostrar um pé como assim. Você vem toda na sala com o computador, como você está fechado aí. E estamos no momento de férias, né? Tudo, em primário, é para todo mundo. É para todo mundo. Ah, ok. Todas as impressoras são para todo mundo. Ok. Se a pessoa chegar, a pré... Ah, ok. Alô? É o meu colega, o Doris. Ok. Ela é a conseira de admissão. A questão é ela que tem duas tachas, em fato. A recepção, mais as admissões. Ok. Se vocês chegarem, tem aqui a senhora, ela é da recepção. Vocês podem perguntar para ela, para poder se inscrever aqui também. Mesmo se a pessoa é nível, ela pode se demandar com a dame. Exatamente. Ah, ok. Wow. É que todo mundo é gentil, né? Depois aí tem outras salas. E como vocês veem, o campus é pequeno. Diz que é isso, é tudo. É isso, é tudo. É isso, é o departamento das admissões. Ah! Então, o departamento das admissões. Ok. É lá. É isso. É isso, é isso. É isso. É isso. c'est pour tout le monde oui então são les mêmes choses a ok sem classe normal ok é a sala para todo mundo nesse caso com a teoria, o professor ali e vocês aí não importa, todos os cursos fazem nessa sala igual ou seja, tem muitas salas igual a essa vamos ver mais uma outra sala também tem outra sala não é é a mesma coisa é a mesma coisa tem muitas classes diferentes é 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 que é é é é É a mesma coisa, é a mesma coisa, as salas são iguais, todas as salas aqui tem computador, mesmo se é sala de teoria ou não, é a mesma coisa, veja, sala 2, sala 4, sala 3, tem muita sala, l'autre côté ele é o encore de outra sala? Ah, ok, você vê aqui todas as salas igual, né? Ah, ok, em cada sala tem máximo 30 pessoas, né? Então vocês vêm ali, todas as salas têm computadorias, computadoras é para vocês enquanto vêm aqui a estudar na sala. Ah, ok, ok, parece que é a mesma coisa. Ah, ok, ué, aqui é um refetório e fotocopiadora, né? Açaí dali. Ué, ué, ué. E a base é aqui, o que eu entrei lá? Ué, 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 família, vocês vêm, é basicamente isso, né? Então, muito obrigada, nos aguardamos aqui, ok? Bem, o trajeto é simples e fácil. Vocês vão vir do metro placidário, vocês vão parar ali e vão caminhar até ali. Aí tá a escola do outro lado, né? Como vocês vêm aí, tá ali a escola. É simples, não tem muita volta, não tem muita complicação, é bem localizado. O Palácio de Congresso tá aqui. Esse é o Palácio de Congresso de Monte Real. Nós vamos até o metro. Vocês vêm mais ou menos uma caminhada, né? Como é que vocês vão fazer quando chegarem aqui. Pra quem vai estudar aqui, é uma escola que dá acesso ao metro e é bom sempre estudar. Não sinto que acesso ao metro, porque no inverno, família, faz muito frio. E é complicado às vezes ter que andar muito sem andar muito. É fácil. Vocês vêm ali, vocês vão estar aqui. Esperar um bocado. Já andamos e chegamos no metro. É fácil. Não tem muita complicação. Mas como eu não vou pegar o metro, vou andar em acompanhamento, vou caminhar, né? Ok. Mas se vocês vêm, eu vou mostrar. Pra quem vai vir de metro, classe Dharma, o metro é aqui. Então, você que vai vir de metro, depois é só descer e ir. Quem chega no metro, sai ali. Paga ali. Depois vai pegar o acesso. Isso aqui é o assessor elevador. Esse é o metro, classe Dharma. É fácil. É em direção ao Palácio de Congresso. Vocês passam do outro lado e já está. Família, muito obrigada pela vossa presença, por me acompanharem. Eu como vou caminhar. Então, fiquem bem. Me vimos até o próximo vídeo e vai.